Fala turma, beleza? Beleza, pois é, hoje é sábado, é dia 21 de março de 2020 E eu vou, tô aqui pra dar mais algumas informações sobre a situação aqui na área de Orlando Na Flórida, de uma forma geral, com relação aí ao coronavírus, como estão as coisas aqui e tudo mais Normalmente eu faço vídeo de notícias todo domingo, hoje eu resolvi fazer um pouco diferente Tô em casa, segundo dia em casa, ontem, sexta-feira eu saí pela manhã, muito rapidamente, por umas duas horas de manhã Dez da manhã eu tava em casa de novo, em casa o dia inteiro, hoje em casa o dia inteiro A gente tá meio que de quarentena, desculpa, meio de quarentena Eu trabalho num hospital veterinário, então é considerado um serviço essencial É um serviço de saúde, apesar de ser para hospitais Mas eles estão trabalhando com sistema de escala e 60% da mão de obra Ou seja, a gente trabalha três dias e fica quatro em casa Já falei no vídeo passado, isso é muito ruim pra gente, porque diferente do Brasil Se a gente fica em casa, a gente não ganha A gente só ganha a hora Então, é uma merda mesmo, difícil Fui no mercado hoje, a única vez que eu saí de casa, por uma hora mais ou menos Ainda tá bem difícil de achar algumas coisas, não tem água mais Pelo menos na área aqui onde eu moro, fui no Publix e no Walmart Não tem água, não tem papel higiênico, não tem produto de limpeza É tudo vazio as prateleiras, acabei até esquecendo de tirar foto E assim, outras coisas, por exemplo, carne, difícil de achar Acha assim os cortes bem mais caros, né? Por exemplo, no Publix, no Walmart não tinha nada No Publix, essas coisas, as carnes mais comuns Tipo, vai alcatra e contrafilé Vai no Brasil, hoje são esses dois cortes mais comuns, tá vendo? Cochão duro, essas coisas assim Que aqui o corte é diferente, mas são as carnes mais tradicionais Não tem, não tem nada Não tinha nem carne moída Não tinha Só tinha cortes mais caros Tipo, t-bone, porterhouse Costeleta de cordeiro Que são as carnes bem mais caras, né? São o filé, assim, custa tipo 15 dólares um filé Aquele filézão grosso pra churrasco Aquela carne mais nobre E aqui, aí o pessoal não compra mesmo, né? O pessoal mais de classe mais baixa não compra Frango também não achei O único frango que tinha lá não era frango cru Aquele frango pronto já que fica Igual de padaria no Brasil O frango assado, né? Que aqui chama rotisserie chicken Depois disso, não achei mais nada E aí, tipo, macarrão quase acabando Então, não sei até quando isso vai ficar assim Mas eu vou dando notícias pra vocês De notícias aqui da região de Orlando Primeira coisa é que o governador Ele baniu comida, álcool nos restaurantes Ou seja, você não pode Nenhum restaurante do estado Você pode ir comer lá Não pode, tá proibido Então, só pode entrega E ou você vai lá, pega pra comer em casa Ficar no restaurante, tá proibido Então, os restaurantes não estão fechados Então, os restaurantes podem ficar abertos Mas eles só podem vender comida Álcool Pra entrega Ou você vai lá, pega e traz pra comer em casa Não pode ficar no restaurante É... Foi solto um toque de recolher Chama Curfew Que é um aqui no condado de Orange Condado de Orange Onde fica Orlando Então, o toque de recolher de Orlando Ele vale das 11 da noite Às 5 da manhã Então, ninguém pode estar na rua Entre as 11 da noite Às 5 da manhã E saiu um outro No condado de Miami-Dade Que é onde tá Miami Então, só que lá é diferente Lá é entre a meia-noite E às 5 da manhã Então, não pode Então, quem estiver na rua É considerado criminoso É toque de recolher Então, o Orlando das 11 às 5 E Miami da meia-noite Às 5 É... O... Claro Logicamente, né Os shows foram todos cancelados A abertura do Circo do Soleil Em Disney Springs Foi cancelado Iria abrir em abril Foi cancelado A minha maratona Maratona Star Wars Que eu tô me preparando pra correr Já vai fazer um ano Fazendo treinamento semanal Duas, três vezes por semana Pra correr essa maratona Um ano já me preparando Cancelar a maratona Tô muito, 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 muito triste com isso Essa é a primeira maratona É... E... Enfim, muito triste E eu gostaria de fazer um pedido Primeiro, a... A gente tá... Toda hora mandando notícia lá no grupo dos patrões Então, se você quiser se tornar patrão do canal Patreon.com.br Marco Maggiolo Fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E eu quero fazer um pedido a vocês Agora é uma pedido de uma coisa muito séria Eu gostaria que vocês Tomassem muito cuidado Com o que vocês compartilham nas redes sociais É... É importante a gente compartilhar Notícia real De prevenção Mas eu tenho visto muita coisa ruim Muita, muita coisa errada Então, assim Eu, inclusive, faço parte de um outro grupo de WhatsApp Que eu sou patrão de outros dois canais do YouTube E eu tive que dar um esporro lá Porque... Tava sendo compartilhado que tinha uma vacina Que era de cachorro de coronavírus E... Sabe? Então, então é assim galera A regra é a seguinte Antes de você postar alguma coisa Compartilhar alguma coisa Se foi alguém O amigo do amigo Da família Que falou pra você A possibilidade disso ser verdade É muito pequena Então não compartilha Se for uma coisa Que parece espetacular Tanto do lado bom Quanto do lado ruim Por exemplo Foi descoberta uma vacina E já está sendo produzida Pra chegar no mercado Daqui duas semanas Não compartilhe Ou do lado ruim Olha Estão escondendo a verdade A verdade é que tem 10 mil mortos E a previsão é de 2 milhões de mortos Também não compartilhe Então toma cuidado Com o que você compartilha Nas redes sociais Tem tanta besteira lá fora Tanta É um caso complicado? É Requer atenção? Sim Quem subvalorizar isso Quem não prestar atenção a isso Vai sofrer as consequências Mas toma bastante cuidado Procura Dois ou três Duas ou três fontes boas De centros de pesquisas internacionais Ou um portal da sua cidade Do seu estado Que seja confiável mesmo Que não coloque essas notícias espetaculares Porque normalmente essas notícias espetaculares De novo Tanto pro lado bom Quanto pro lado ruim São falsas Não são verdades Não são Então toma cuidado Se cuida Fique em casa Lava as mãos Lava tudo Lava tudo se você puder lavar E é isso aí Eu vou voltando conforme dê Para mais notícias aqui Da Flórida Beleza? Já sabe que gostou desse vídeo Dá um joinha De preferência Se inscreve no canal Valeu E aí E aí